Quase 50 mil trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes ao trabalho escravo nos últimos 20 anos. E mais, contribuintes já podem consultar extrato do imposto de renda e verificar pendências. E ainda nesta edição, mais de 4 bilhões de reais são investidos no combate ao desperdício de energia pelo programa de eficiência energética em 7 anos. Os exames que identificam o uso de drogas ilegais por atletas nas Olimpíadas serão feitos no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 50 mil trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes ao trabalho escravo. Esse é o balanço dos 20 anos de criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. As práticas de combate a esse crime adotadas aqui no Brasil são um modelo para outros países que enfrentam o mesmo problema. O Código Penal brasileiro define o trabalho semelhante ao escravo como crime, com pena de 2 a 8 anos de prisão. Essa prática é caracterizada pelo trabalho forçado, por jornada exaustiva, quebra da liberdade por dívidas contraídas com o empregador, ou ainda pelo trabalho em condições degradantes, como em alojamentos precários, sofrendo maus tratos ou sem acesso a água potável e rede de esgoto. Segundo o Ministério do Trabalho, em geral, os trabalhadores libertados são migrantes internos ou imigrantes estrangeiros, atraídos por falsas promessas de aliciadores. Segundo dados da ONG Repórter Brasil, é o segundo crime mais rentável do mundo, só perde para o tráfico de entorpecentes. Quer dizer, tão lucrativo e por isso tão praticado no Brasil e no mundo. Segundo a OIT, aí são em torno de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro que estão sujeitos ao trabalho escravo. Há 20 anos, o chamado Grupo Especial de Fiscalização Móvel, formado por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, membros do Ministério Público, defensores públicos, policiais federais e rodoviários federais, atua no combate ao trabalho semelhante ao escravo. No período, essa força-tarefa resgatou quase 50 mil pessoas nessas condições em todo o país. Segundo o Ministério do Trabalho, a maioria das vítimas resgatadas é de homens, entre 18 e 44 anos. Um terço deles são analfabetos. Só em 2014, foram resgatados mais de 1.600 trabalhadores, sendo 102 estrangeiros, em 284 fiscalizações. Tradicionalmente, a maior parte dos casos acontece na área rural, mas nos últimos anos têm sido registrados casos em atividades urbanas, como construção civil e indústria têxtil e até em cruzeiros marítimos. Hoje, é proibido fazer empréstimos rurais para quem usou mão de obra escrava. E existe a possibilidade de confisco de propriedades onde ocorreu esse tipo de crime. Nós vamos continuar com esse aparato repressivo que leva o Brasil a ser citado, leva o Brasil a ser observado e repetidamente festejado como um país que tem boas práticas, como um país que avança, como um país que já exporta seus métodos de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo para muitos outros países onde essa chaga, infelizmente, ainda é maior do que o que acontece no Brasil. O ministro do Trabalho falou sobre o apoio que esses trabalhadores recebem após o resgate dessa situação. Pessoas resgatadas do trabalho escravo, cabe ao ministério oferecer a ele cursos de qualificação profissional, o benefício do seguro-desemprego e o esforço nosso é de propor políticas afirmativas. Porque se você não criar condições para que ele mude de situação, dando a ele acesso ao conhecimento, à educação, à qualificação profissional, ele continua sendo uma presa fácil para a repetição desse ato odiônico. Manuel Dias defendeu também que a chamada lista suja do ministério volte a ser divulgada. A publicação desse cadastro de empregadores flagrados cometendo o crime foi suspensa no ano passado pela justiça. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi emitida no final do ano passado, em que concedeu uma liminar suspendendo a publicação da lista negra. Nós já tomamos todas as medidas necessárias, já estivemos em reunião com o próprio judiciário e esperamos que num prazo não muito longo nós possamos restabelecer a publicação da lista negra que está dentro do que hoje a legislação brasileira prescreve, que é a transparência total. Para denunciar casos de trabalho semelhante ao escravo, basta ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. Outras informações no site do Ministério do Trabalho. E o ministro do Trabalho, Manuel Dias, também falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de transferir para Belo Horizonte o julgamento dos acusados pelo assassinato de fiscais do trabalho em Unaí, em janeiro de 2004, durante uma fiscalização. A decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar que o julgamento da chacina de Unaí seja realizado em Belo Horizonte é um avanço, porque haverá certamente justiça. E aqueles que fizeram a chacina e aqueles que mandaram fazer a chacina certamente vão receber a punição legal. O programa Bom Dia, Ministro entrevistou hoje a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. Entre os temas estão a maioridade penal e a década internacional afrodescendente, criada pela ONU. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, falou sobre a iniciativa da Organização das Nações Unidas de criar a década internacional afrodescendente. A CEPIR participou das discussões internacionais para a própria elaboração do plano do programa de atividades da década. Esse programa tem algumas ações em nível nacional, com três eixos, que é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. São três eixos. Também, em nível regional e internacional, a década do afrodescendente prevê uma relação de cooperação, maior cooperação entre os países, principalmente aqueles com maior índice de população negra. A ministra lembrou ainda a importância da Caravana Pátria Educadora pela Igualdade Racial, que incentiva estados e municípios a fazer a adesão voluntária ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. Ela faz parte das nossas ações em relação à década do afrodescendente. E também nós realizaremos seminários, discussões, aproveitaremos o nosso próprio Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial para discutir com estados e municípios outras ações que poderemos realizar em prol da década dos afrodescendentes. A ministra Neuma Lino Gomes falou também sobre a redução da maioridade penal em tramitação no Congresso Nacional e sobre a violência contra os jovens negros no país. A implementação do ECA na sua plenitude, o incremento das medidas socioeducativas, que tem como objetivo ressocialização e formação dos nossos adolescentes e jovens, esse é, digamos assim, o passo ideal e é a ação ideal de uma sociedade democrática, e não a criminalização dos seus adolescentes e jovens. Eu acho que nós temos que compreender que esses adolescentes e jovens negros, eles não são os produtores da violência, mas eles são vítimas da violência. E uma sociedade democrática é uma sociedade que cuida da vida dos seus jovens. Os contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015 já podem consultar eventuais pendências e acompanhar a situação na Receita Federal. Para isso, basta que o contribuinte acesse pela internet o Centro Virtual de Atendimento do Portal da Receita. Quem enviou as informações e identificou algum erro deve fazer a retificação para não cair na malha fina. A Receita disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações do Imposto de Renda e a situação do CPF. Empresas mais modernas e inovadoras. O Programa Inovativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior capacita empreendedores a transformarem iniciativas de qualquer setor em negócios de sucesso. E as inscrições já estão abertas. Saiba como participar na reportagem de Leonardo Meira. A primeira vista, um apartamento como outro qualquer. Essa é a cozinha e aqui fica a sala onde o empreendedor Fábio e a esposa recebem os amigos. Mas não se engane, aqui também funciona uma empresa que trabalha com conteúdos interativos. Basta entrar nessa sala para o apartamento virar empresa. O Fábio fica aqui em São Paulo e tem mais dois sócios, um em Vitória e outro em Campinas. Para tocar o negócio adiante, o contato deles pela internet é fundamental. Os sócios conversam com frequência em encontros pela internet, alinham estratégias e buscam clientes. Uma organização de trabalho comum nas empresas do setor. A empresa existe há um ano e meio. Oferece uma ferramenta que promove concursos, quiz de perguntas e respostas e também faz pesquisas pela internet. O empreendimento foi um dos 95 finalistas, na edição do ano passado do Programa Inovativa, que capacita negócios inovadores por meio de cursos, melhorias de gestão e desenvolvimento de produtos. O nível do inovativo é muito bom. Então, os participantes do inovativo, os mentores do inovativo, são de altíssimo nível. Então, na verdade, ela já ajudou a gente realmente a aprimorar esses processos internos, abordagem de mercado, posicionamento de mercado. São todos os pontos da empresa que, sem dúvida, foram afetados pela participação no inovativo. As inscrições para a edição deste ano do inovativo estão abertas até o dia 19 de junho pela internet. São três etapas. Na primeira, a empresa recebe suporte para aprimorar as atividades. Podem participar negócios com até cinco anos de operação e faturamento anual máximo de R$ 3,6 milhões e que não tenham recebido investimentos superiores a R$ 500 mil. Passam para as outras duas fases os projetos mais bem estruturados. As próximas etapas incluem contato direto com gestores de médias e grandes empresas e banca de apresentação dos negócios a investidores. O governo está no caminho certo. É muito importante a continuidade desse tipo de programa de fomento ao empreendedorismo porque ele é fundamental para as pequenas empresas. Eu não estaria aqui hoje e não fosse por esses programas. Para mais informações sobre o inovativo, acesse o site que aparece aí na tela. Nove hospitais universitários federais de sete estados brasileiros vão receber mais de R$ 11 milhões pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O repasse federal será feito em parcela única. Os recursos devem ser usados na compra de medicamentos, materiais hospitalares, produtos para a saúde e serviços. A meta é permitir que os hospitais universitários realizem as atividades de ensino, pesquisa e extensão e também ações voltadas à saúde. E hoje o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre as ações de comunicação do governo para este ano. De acordo com o ministro, o objetivo é assegurar o acesso às informações sobre as principais políticas públicas em áreas como educação, saúde e desenvolvimento agrário. Fazer com que a informação chegue de forma transparente e objetiva para a sociedade brasileira, prestando contas dos atos do governo, portanto, daquilo que o governo tem feito. Eu penso que a comunicação social do governo existe para isso, existe para fazer com que a informação chegue de forma democrática, transparente e objetiva ao conjunto da sociedade. O Plano de Defesa Agropecuária do Mato Piba foi apresentado hoje em Palmas pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, a produtores, associações rurais e também pesquisadores. Formada por partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, A região de Mato Piba é uma das principais áreas do mundo em extensão na produção de grãos. São 337 municípios que representam quase 13% da produção de grãos no Brasil. A capital do Tocantins foi a primeira das quatro cidades a receber o plano. Durante o evento, também foi anunciada a doação de 20 tratores para municípios do Estado e ainda a aquisição de uma máquina perfuratriz e de um caminhão, que vão ficar à disposição da Superintendência Federal de Agricultura do Tocantins. Amanhã, a ministra da Agricultura estará no Maranhão e no Piauí para apresentar o Plano de Defesa Agropecuária do Mato Piba. Marinha, Exército e Aeronáutica trabalham juntos na Força de Pacificação da Maré desde abril de 2014. A missão? Resgatar a lei e a ordem em 15 comunidades que fazem parte do complexo. Com o trabalho de pacificação, é possível levar até a população serviços públicos, como emissão de documentos e benefícios sociais. A presença das tropas foi um pedido do governo do Estado do Rio de Janeiro. O dia começou agitado no Conjunto Esperança, uma das 15 comunidades do Complexo da Maré, onde a Força de Pacificação está presente desde abril de 2014. Filas se formaram desde cedo para organizar o acesso da população a serviços como atendimento médico, emissão de documentos e cadastro em benefícios sociais. A ação é coordenada pela Força de Pacificação, que conta com efetivos da Marinha e Exército na comunidade e a aeronáutica nas operações estratégicas. A população, a gente percebe pelo contato com a comunidade, ela tem confiança na tropa do Exército, da Marinha, que está aqui presente. Então, quando a gente oferta esse tipo de serviço, a presença realmente é maciça. A gente vê, pelo tamanho da fila, muita gente buscando esse tipo de serviço. A parceria é feita com órgãos do Estado do Rio, como o DETRAN, Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Já o atendimento médico é feito por oficiais do próprio Exército. Nesta edição, contou com clínicos gerais, dermatologistas e dentistas. O atendimento é com todas as faixas etárias e de caráter principalmente preventivo. Então, nós passamos orientações às pessoas sobre higiene, tanto para crianças, idosos e aplicação de flúor é o principal procedimento que a gente faz aqui. Também foram distribuídos kits de higiene, com pasta, escova e fio dental. O que você vai fazer com essa escova? Vou escovar dentes. Todos os dias? Todos os dias. A jovem Tereza Cristina aproveitou para pedir a segunda via da carteira de identidade para poder voltar para os estudos. A diferença é que não precisa pegar ônibus, né? E sair nesse calor e aqui já é na favela, né? Aqui onde a gente mora, na comunidade, é rapidinho. E não precisa pagar a segunda via. A presença da Força de Pacificação é importante porque ela trouxe, ela foi a abertura desses direitos que estavam privados, que estavam sendo travados de estado dentro da comunidade. Então, a presença das Forças de Pacificação trouxe essa libertação, entendeu? Essa distância, encurtou essa distância do poder público dentro das nossas comunidades. Essa é a nona ação cívico-social feita pela Força de Pacificação aqui no Complexo da Maré. Antes da transição completa da ocupação da área para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, prevista para acontecer até dia 30 de junho deste ano, outras três ações como essa ainda serão realizadas. De 15 em 15 dias, nós temos trazido o ônibus da justiça itinerante junto com a Defensoria Pública para atendimento da população. O que a gente desenvolve aqui? Basicamente, audiências, acordos de divórcio, de alimentos, retificação de registro, registro tardio, que é um problema muito sério. A Força de Pacificação da Maré conta com cerca de 3.200 militares do Exército, Marinha e Força Aérea, atuando na chamada Operação São Francisco, que já realizou mais de 71 mil ações, 612 prisões, 237 apreensões de menores por ato infracional e quase 1.300 apreensões de drogas, armas, munições, veículos e outros materiais. Das 15 comunidades ocupadas pela Força, 6 já foram transferidas para os cuidados da PM do Rio. Os policiais passam por estágios de adaptação junto às comunidades, para facilitar a transição. Vivem hoje na Maré aproximadamente 140 mil pessoas. E a ajuda da população tem sido importante na desarticulação do crime. O Disque Pacificação, que recebe denúncias anônimas dos moradores, já registrou cerca de 2.500 ligações. O Brasil vai poder voltar a fazer exames que identificam o uso de drogas ilegais por atletas para melhorar o rendimento. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem recebeu um título da Agência Mundial Antidopagem, que autoriza a realização dos testes. Com a decisão, o Rio de Janeiro se torna a terceira cidade no Hemisfério Sul a contar com um laboratório acreditado internacionalmente. Os trabalhos começam nos eventos testes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a partir de julho. O laboratório foi todo reestruturado recentemente para receber os Jogos. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, comentou no Canadá sobre a decisão. É uma conquista. O Brasil definitivamente entra para uma nova época, uma nova etapa de apoio à prática esportiva e vai dar base a implementos como esse aqui. Um laboratório moderno, ultramoderno, que vai inclusive ter tecnologias que não foram ainda utilizadas em outras Olimpíadas. Isso demonstra a maturidade do país e do governo federal em apoiar a prática esportiva em todo o território nacional. Reduzir o uso de eletricidade com equipamentos mais eficientes e com hábitos mais conscientes por parte dos consumidores. Esse é o objetivo do Programa de Eficiência Energética. Em sete anos, mais de 4 bilhões de reais foram investidos em ações de combate ao desperdício de energia. As concessionárias de energia do país devem, por lei, investir pelo menos 0,5% dos lucros em ações de combate ao desperdício de energia elétrica. Como a troca de lâmpadas que consomem mais energia pelas que consomem menos, a substituição de eletrodomésticos velhos por mais modernos e também com iniciativas de conscientização dos consumidores para que adotem hábitos que diminuam o uso da eletricidade. Algumas distribuidoras de energia fazem opção de investir parte dos lucros na troca de geladeiras velhas por novas em regiões de baixa renda. A família da dona Carla, por exemplo, foi beneficiada por uma ação da Companhia de Energia Local. A geladeira antiga dela, que tinha mais de 10 anos de uso, foi substituída por essa daqui, mais nova e mais econômica. A geladeira que eu tinha era muito antiga, gastava demais, então foi bom a troca da geladeira para mim porque me ajudou muito a economizar minha conta de energia. Mas não é só. Hoje a Carla adota outras práticas para economizar energia. Eu falo para os meus filhos toda hora que saem apagarem as luzes, entendeu? Não ficar abrindo a geladeira toda hora porque eu sei que gasta, chuveiro também. Então assim, de tudo a gente tenta um pouco para poder melhorar, né? De 2008 a 2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, registrou mais de 1.400 projetos de eficiência energética apresentados pelas concessionárias, com investimentos de 4 bilhões de reais, sendo 342 milhões só no ano passado. Ao longo dos últimos sete anos, foram trocadas mais de 1 milhão e 100 mil geladeiras e cerca de 29 milhões e 200 mil lâmpadas incandescentes por fluorescentes, que são mais econômicas. Segundo a ANEEL, essas ações geram por ano uma economia de energia importante, equivalente ao consumo de 2 milhões e 100 mil casas. Economia de energia da ordem de 3.600 gigawatts hora por ano, que isso é acumulativo, e também uma demanda evitada, aquela potência que se evita instalar para atender demanda na hora de ponta da ordem de 1.200 megawatts, que é algo importante, é um empreendimento, por exemplo, de grande porte, né? Que se evita que seja instalado com essas ações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.